Eu já fiz tudo o que eu podia fazer Eu já disse tudo o que eu tinha para dizer Mas se for preciso faço tudo de novo Me declaro de novo Volto a me apaixonar Por ti vale a pena Sei que posso confiar Sei que posso me doar Sem medo de errar Pois tu és a certeza Que me entende só com o olhar E segue firme comigo Até o infinito Tu és a minha Coca-Cola no deserto A minha só tem o amor És a luz do meu farol A luz do meu farol Deveio tempo a perceber E não me canso de dizer Que tu és o meu todo Estou disposto a tudo Estou disposto a tudo A tudo para seguir contigo Contigo até o infinito Contigo é tudo mais bonito Contigo tem dia Tu és a minha Coca-Cola no deserto Coca-Cola no deserto A minha só tem o amor És a luz do meu farol A luz do meu farol É a luz do meu farol A luz do meu farol É 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 a luz do meu farol